Cadê você, Fran? Cadê você, Fran? O negócio já tava ruim. E agora vai piorar. Ô, Fran! Ai, viada! Meu Deus do céu! Viada, conta aí, viada! Conta, conta do céu! Ei! Como que eu vou ficar calma, cara? Eu menti pra minha mãe, Thalita. Eu menti pra minha mãe. Você mentiu pra tua mãe por quê, Duda? Cara, ela ia me matar, Rua, se eu falasse a verdade. E você falou o quê pra ela? Eu falei que eu esqueci o celular na casa de uma amiga. Meu Deus do céu, irmão! Viado! Toma essa água aqui, mano. Toma essa água aí, velho. Você tá louca, mano? Eu falei o quê pra você? Pra falar a verdade pra ela, mano. Mas eu falei, ia me matar, cara. Ah, te matar? Te matar, ela vai falar... Não, ela te matar, vai matar agora, que você mentiu pra ela. Agora a verdade chega, menti. Já tem perna curta, filha. E agora, o que nós faz, velho? Ah, eu não sei, irmão. Olha o clima que tá no bagulho, viado. Tá. Mano, você tá ligado? É um iPhone, irmão. É coisa cara, viado. Tem o quê? Tem um bicho aqui dentro. Pode ter alguma formiga aí, tá? Mas toma, tá? É bom pra vista. Olha aqui, nenhum de vocês tem iPhone aí que tenha... Você tem iPhone, Thalita? Não, não quero te dar um. Não, não quero te dar um, tá? A parada é a seguinte, mano. Você nunca... Olha aqui, você nunca conectou o teu iCloud. O que que foi, viado? Que porra é essa, mano? Ô, Fran, você entra aqui e não fala nada, mano? Não interessa, mano. Pô, o que que deu? Que roubaram o teu celular? Tá sabendo já, né? Tá sabendo. Claro, né? Nossa, mas a notícia corre aqui na vila, né? Pelo amor de Deus, né? Tá roubando o celular dela... Você tá aqui o celular de psicopata? Você tá louco, viado? Não, mas quem que foi? A gente chega entrando aí aceleradão, viado. Calma, mano. Deixa, calma, viado. Calma, também não fala isso com o moleque não, tá ligado? Mano, a gente ainda não tem bem certeza. Na verdade, bem certeza a gente tem. E as capangas? Pegaram o celular dela. As capangas? As capangas, sim, as capangas, só que a gente não tem provas suficientes, tá ligado? E bem provável que esse celular já, ó, sumiu já, tá ligado, mano? A gente tá aqui pensando o que que vai fazer, só que a gente não sabe direito ainda o que que vai fazer, tá ligado, mano? Mas o que que foi, Fih? O que que foi? O que que foi? Eu já não. Onde que ele vai? Ele vai fazer a carregada. Agora não tem merda? Ele vai fazer merda. Por que que ele vai fazer merda? Então eu acho que ele vai fazer o que? Você acabou de fazer as capangas, ele saiu com o meio. Ele vai atrás das capangas, meu Deus. Será vindo? O negócio já não tá bom, ele vai lá e vai... Irmão, papo reto, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele saiu o louco daqui, irmão, você viu o jeito que ele chegou? Ô, Fran! Puta merda. Esse pai vai fazer cagada mesmo. Ô, Fih! Ele chegou com um olhar de psicopata. Ê, Duda! Vem, 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 vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro! Luan, acelera isso, cara. O Bruno vai fazer alguma merda. Vai, viada. Relaxa, relaxa, tá bom. Cuida do buraco, viada. Cuida do buraco, seu buraco. Isso aí vai dar ruim, cara. Vai, vambora, vai, vai, vai. É pra ser aqui, ó. É pra ser aqui, ó. Cara, mas não tem ninguém aqui, não dá que é um buraco. Tem ninguém, viado. Não é possível, mano. Não, não tem ninguém. Não é possível, viado. Foi aqui que a gente viu elas, Tuba, você tá ligado, mano. Irmão, mas não tem ninguém, viado. Não adianta, irmão. Não viaja, viado. A vizinha saindo ali. Será que elas pegaram ele? Irmão, se ele... Não tem ninguém aqui, irmão. Vamos lá, viado. Vou ficar chavonando aqui, por quê? Vou levar uma pedrada no vidro, viado? Viado, a gente também não sabe... A gente também não sabe se ele foi atrás delas, mano. A gente tá supondo só, tá ligado? Se ele foi pro barraco, mano. Eu não sei, viado. Eu sei que se ele for atrás delas, vai acontecer, ó. Bom, vamos só, vamos sair daqui, viado. Onde que o Fred tá? Eu não sei onde é que ele tá. Tá, vai, vai, vai. Vamos ralar, vamos... Não sei, mano. A gente pode estar achando coisa também, mano. Às vezes ele nem veio... Fazer alguma merda. Fazer alguma merda por quê? Óbvio, cara. Tu não viu o desespero que ele saiu, bolo? Sei lá, cara. Sei lá, não sei lá. Pra mim, ele... Pra mim, ele só saiu e foi fazer, sei lá. Foi pra casa, ele falou. Ah, sim, ele foi pra casa. Irmão, o jeito que ele saiu, viado. Então a gente vai atrás dele, vamos procurar ele na vila? Se ele for atrás dos moleques, viado. Pra dar um jeito de caçar alguém pra... Olha, viado. Vamos atrás dele, viado. Você tá fazendo que ter parado aqui ainda? Será que o Fred faria isso? É lógico, irmão. Menino, ele tá apaixonado, viado. Você tá... Você tá viajando, irmão? Isso é verdade. Vamos embora. Meu Deus do céu, velho, né? Isso tá... Pode me chamar de maluco, retardado. Muita gente já fez isso. Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês, galera, que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos. Meu carro pessoal, meu golfinho maravilhoso, rebaixado, suspensão a ar. Aqui, ó. Primeiro link da descrição, entra lá. Boa sorte, galera. 59 centavos. Vai pra você, cara. Bora pro vídeo. Não tá em casa também, mano? Não, não tem ninguém em casa. Se tu tá apagado, será que é um artista aí? Ô, Fran! Tem a bike dele não tá aí, irmão. Irmão, caraca, isso tá estranho, viado. Vamos caçar ele, viado. Vai, irmão. Vamos. Vamos pro campinho, viado. Não tem lugar nenhum. O quê? Campinho, viado. Campinho, sei lá. Vai que ele tá pra lá. Mano, isso aqui tá virando uma caça ao Fran, galera. Isso aqui tá virando uma caça ao Fran porque tá todo mundo achando que ele tá louco pra fazer alguma coisa, tá ligado? Eu não sei. Vai olhando tudo as ruas aí, mano. É. Tá, vai. Vai, 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 vai. Cadê você, Fran? Cadê você, Fran? O negócio já tava ruim porque agora vai piorar. Vai, fala isso, fala isso. Aí, o Fran aí, ó. Tá de bola. Meu Deus, ô, Fran. O carro passa aí. Ô, Fran. E aí, irmão? O que que... Tá no... Meu Deus. Ai, viado. Ai, viado. Ai, viado. Meu Deus. Encontra ali, viado. Encontra. Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus. Você viu o que tá ali, viado? Sim, irmão. Vai, encosta aí. Vai, 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 vai. Ele vai bater nelas, mano. Fran! O que é que vocês roubaram? O que é que tem prova? Deixa o cara, mano. Deixa o cara, filho. Ele que vem arrumar. A gente não vai lá. A gente tá sentado aqui. O celular da minha... Do da BC. Não, ninguém roubou, mano. Calma aí. Calma aí, Fran. Chega aí. Deixa eu explicar pra você, mano. Deixa quieto elas, mano. Deixa... Você não sabe com quem você tá se metendo. Deixa quieto elas, né? Deixa quieto, mano. Eu sei que foi elas. Tu quer a vida, filho? Eu não tenho prova. Cala a boca, mano. Cala a boca. Ninguém tá falando com vocês, não, mano. Ele que vem arrumar confusão aqui, acusando a gente com a coisa que a gente nem sente. Se ele tá acusando vocês, é porque talvez ele tenha alguma coisa, não? Tem prova. Tem prova. Não, 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 não. Começou, mano. Começou, tinou. Começou sim, mano. Começou sim, tá ligado? Porque vocês são muito folgadas, mano. Vocês são folgadas, tá ligado, mano? Deixa elas, Fran. Tá bom, irmão. Deixa elas. Deixa elas. Deixa elas. Eu não sei. Tenho certeza. Pega o quê? Teu carro. Teu carrinho e vaza daqui. O que que tu vai fazer? Você não tá falando com ele, não, tá ligado? Você tá falando comigo, mano. Não interessa com o que que eu tô falando. Você presta atenção com o que que você falou comigo, mano. Não, não interessa com o que que eu tô falando. Tu não aponta esse dedo pra mim, não. Tua casa vai cair, caralho. Tua casa vai cair. Eu tô te avisando, mano. Tô te avisando. Ela vai pegar o celular dessa agulhinha aqui. Tua casa vai cair. Eu tô te avisando. Não tá com vocês, né? Já passou pela mão de vocês, já que eu tô ligado, mano. Já passou pela mão de vocês, já. Passou pelo nosso pé. Sou folgada, meu irmão. Eu tenho certeza que foi você, mano. Você tá mentindo, tá ligado, mano. Não encosta no moleque, mano. Abaixo dedo. Abaixo dedo. Tu é quem? Abaixo dedo. Ele que veio arrumar confusão com nós aqui. Eu sou quem, fi? Eu sou quem? É isso mesmo. Tu não é ninguém. Eu não sou ninguém, fi? Eu não sou ninguém. É o mesmo. Tu não é ninguém mesmo. São dois pedaços de bosta que estão aqui na minha frente, vocês duas, tá ligado? Sim, que é o terceiro. Sou o terceiro, fi? Vou na mão, olha o cara. Ah, Vi, mano. Papo reto, mano. Papo reto, mano. Papo reto, mano. Moleque tem razão, tá ligado, mano? Moleque tem razão. Vocês pegam o celular da guria aqui mesmo, tá ligado, mano? Com certeza. Com certeza. Quer registrar aqui? Olha, meu irmão. Pode registrar. Onde é hoje, Duda? Bem aqui. Não posso nem sentar mais uma praça que vem da zinha na cabeça. Da zinha na cabeça, mano. Tá. Você tá ligado, você tá ligado, mano? Você tá ligado. Fala aí, Duda. Só sei que eu preciso do celular de alto. Devolve o celular da guria, mano. E celular, mano. Devolve o celular da guria que vocês vão fazer com o iPhone, mano? Bagulho é rastreado, fi. Já vai cair a cabeça de vocês, mano. É rastreado, rastreado, rastreado. Vem ver se tá curando, mano. Rastreio e vê se tá com nós. Tenho certeza que tá com vocês. Tá misturando por quê, mano? Tá ficando louco? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, moleque? Vai fazer o quê? Vai só levantar daqui, mano. E se levantar, mano? Você levantar, você vai o quê? Você vai levantar mão pro moleque? Você vai levantar mão pro moleque? Papo reto, mano. Você vai levantar mão pro moleque? Ele que vem roubar com o fusão. A gente tava que tava que tava levantando as duas. Nossa, viado. Papo reto, mano. É muito deboche, viado. Deboche pra pessoas só. Deboche pra pessoas só. Nada aí, mano. Tô mais só feliz, né? Não vazava, mano. Deixa essas duas aí, tá ligado, mano? Não vazava, tá ligado, mano? Vocês não pegaram o celular da guria? Se ela tá falando, se ela tá falando, se ela tá falando, vocês vão pegar, ó. A prova é ela falando, mano. Que grande prova! Que grande prova! A prova é ela falando, tá ligado, mano? Se ela tá... Eu tava junto, eu também vi. Aí, tá vendo? Aí, ó. A guria tava junto, ela viu vocês, mano. Não adianta você estar... Será que seja a polícia? É o homem, filho? Espero que seja. Não, é o pulando. Será que é os homens? Nós já... Não, nós já acabamos com essa situação, já, mano. Não, espero que seja a polícia. Se a polícia, nós já pede pra parar aqui, já, tá ligado, mano? Não, vai não. Uma coisa ligada aqui, de polícia. Se eu não for ver, não. Ver se a polícia, velho. Ver se a polícia, velho. Ver se a polícia... Bombeiro? Bombeiro, mano. Se for a polícia, nós já pede pra parar, já, tá ligado, mano? Pra já resolver essa parada, já. Já pra nós já resolver essa parada, tá ligado, mano? Ei, deu, 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 deu. Senta ali, então, caralho. Senta ali. Senta ali, mano. Você é um pedaço de merda, tá ligado, mano? Levantando a mão pro moleque, você é um pedaço de merda. E você é outro também, tá ligado, mano? Vai que eu posso... Você acha que você não... Você acha que você não sei que você tava com a peita do Corinthians? Peita do Corinthians, bonezinho pra trás, você de coque na cabeça? É só eu que ando de coque na cabeça agora. Foi ou não foi elas? Foi, foi, tenho certeza. Pode ver as câmeras ali. Então demorou. A casa de vocês vai cair, demorou. Fran, vambora, filho. Eu sei que entrega. Vambora, Fran, deixa, deixa. O que que deu? Sono. Sono vai dar quando você estiver atrás do xadrez, filha. Vai te dar bastante sono. Vai passar o dia inteiro dormindo. Bora, Fran. Bora. Deixa eu ter dois pedaços de bosta aí, minha mãe. Tá certo, mano? Tchau, terceiro pedaço. Viado. Vai, vai, vai. Vamos ralar, irmão. Viado. Viado. Deixa isso pra lá, viado. Ah, velho. Você tá ligado que você encostar a mão numa delas ali, irmão? Você vai pra cadeia, viado, na hora, irmão. Independente do que ela estiver feita, mano. Se estiver furtado ou não, viado. Você vai pra cadeia, filho. Cheguei, Fran. Cheguei. Não, você não deveria ter tomado atitude isolada, filho. Para, filho. Eu tenho certeza que elas gurias roubaram isso. Espera, você vai cobrar, irmão. Olha que, viado. Você vai cobrar a situação, viado. A mina pá no bagulho. Eu sei que você gosta da Duda, mano. Tô tentando ajudar, né? Mas também, mano. Mas também tá, mano. Tô tentando ajudar, filho. Mas só você não, mano. Todo mundo quer recuperar o celular dela, tá ligado, mano? Então, né? Olha, velho. Tá olhando pra você. Tô espelho, por acaso. Tô pedaço de bosta, mano. Ah, porra, mano. Se eu fosse guria, mano. Se eu fosse menina, mano. Eu ia pra cima e tava nem... É. No caso, são duas ali, tá ligado, mano? Mas não, se não, são quatro, tá ligado? Tá. A gente não tem prova. A gente precisa de prova. É só pegar a câmera, Rua. Mas como é que eu vou pegar a câmera? Da onde que tem câmera? Ali, ali, ó. Ali, ó. Nossa, caralho, ali, ó. Manda a janela ali, do palpão? Cheguei, Tuba. Aí, irmão. Uou. O estabelecimento tá fechado, já. E aí, Yasmin? Foi aquelas duas ali que robôs lá da Duda, né? Foi aquelas duas ali que robôs lá da Duda, né? Foi aquelas duas ali. Não se envolve com elas, tá? Já é. Como é que você tá, Yasmin? Tá bem? Tô bem, ué. É ir pra casa, meu irmão. É, abre o olho, tá? Tá fechado. Que bagulho que é esse aqui. Vamos lá pra conseguir permissão das câmeras, mano. Não sei como é que a gente vai conseguir permissão das câmeras. Aquelas duas ali, tá só olhando pra nós, tá ligado, mano? Tem outra aqui em cima aqui, olha aqui, Fê. Nossa, pra gente conseguir, mano, tem que pegar, Fê. Pra gente conseguir as câmeras daqui é um BO do caramba, Fê. Porque se a gente conseguir pegar essas câmeras aqui... Claro, mas essas câmeras aqui não é aquele bagulho, ó. Orcegupis, tá ligado? Tá ligado? Tem que ter... Será que se a gente ligar pra aquele número ali? 40, 24, 4, 11? Tem que ter, como que é, viado? Uma vez a minha mãe botou isso daqui no restaurante, tá ligado? Que ela trabalhava. Tem que ter papel do bagulho no juiz, eu acho, gato. Tem que ter polícia envolvida no meio, tá ligado? Mas isso... Fê, se eu não conseguir resolver esse bagulho, eu resolvo. Fran, você, Fran. Como que você vai resolver o bagulho? Eu conheço, tá? Você conhece o quê? Conheço praticamente o dono daqui. Não tô brincando. Tá falando sério ou tá dando migué? Tá falando sério. Então a gente... É a única prova que a gente possivelmente pode ter. Ei. Mas tem que ver, né? Porque ele não fica todo dia aqui. Amanhã a gente vem aqui. Vamos pro beco. Demorou? Toca na minha. Não faz mais isso, viado. Demorou? Toca aqui, viado. É, não faz mais isso também, tá? Você tava sozinho, mano. Você tava sozinho, eu sei que você tá tentando, mas avisa nós, mano. Mas, viado, se eu gosto dela, eu não gosto. Você é que fez me ajudar, né? Tá, vai, 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 vai. Vamos embora, vai, vai, vai. Fran, pro beco, vai. Na minha frente, vai. Vai. Fala, mano. Pô, como que a gente vai fazer pra resolver isso, cara? Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai dar um jeito, tá? A gente... Eu prometo que eu vou... Recuperar. Você tá melhor? Não. Eu queria te falar muito obrigado. Você foi muito corajoso. Pra você, eu sempre vou ser corajoso. A gente vai dar um jeito, tá? Tem que vazar, valeu? Tamo junto, mano. Nois, tá? Tchau, Duda. Tchau. E eu? Valeu, mano. Valeu, mano. Tamo junto. A gente vai dar um jeito, tá, Duda? Talvez... Tá na hora de você ir embora já, né? Sim. Vai. Vem, gente, com mais. Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto